Bem-vindos à Universidade de Aveiro e obrigado pela vossa preferência. Essa preferência traduziu-se este ano em números particularmente favoráveis e em especial numa taxa de preenchimento de praticamente 100%. Trabalhámos para poder acolher todos vós em condições de segurança. Será um ano fértil em desafios, mas tenho a certeza que saberemos ultrapassar esses desafios trabalhando juntos e com toda a comunidade académica. São 18 mil pessoas de 90 nacionalidades, todas empenhadas em criar aqui um clima onde a aprendizagem é favorecida, onde o contacto entre as pessoas é enriquecedor e o vosso tempo bem passado. Desejo a todos um ótimo percurso académico e as maiores felicidades para o futuro.